Eu apresento o livro desenvolvendo um data log e armazenando no arquivo o formato CSV para meios de umidade com um PIC. Qual proposta de livro? É usar um processador PIC para fazer medição de umidade e os valores serem salvos num ST Card, mas no formato CSV, que é um formato muito usado, por exemplo, no arquivo Excel, para você poder abrir o arquivo, plotar gráficos etc, gráficos de comportamento. Esse livro faz parte de uma série de livros em que também outros sensores são utilizados. Você vai encontrar nessa série de livros, medição de pH, temperatura, umidade, pressão. Vale a pena conferir nos links informados na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar esse livro à venda no site do Amazon no formato digital e no site de autor de formato impresso. Fica então a dica. Agradeço pela atenção. Um abraço e até mais.